Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é o Vini. Nesse vídeo aqui nós estamos com um notebook Acer Aspire. Vamos pegar aqui o modelo exato do bichinho. 5750-6603. Como você consegue ver aqui, as características aqui do hardware dele é um i5 de 2410M, 6GB de memória RAM que ele tem aqui. Está com HD de 1TB também e está lento pra caralho. Está muito lento. A gente vai fazer um upgrade nesse rapaz aqui. Tem um outro problema nele também, mas a gente não vai resolver ele nesse vídeo porque não chegou a peça ainda. Ele está funcionando na tomada. Você pode ver até que a bateria está conectada aqui. Aqui embaixo a bateria está aí, mas ele não aguenta absolutamente nada, nada, nada. Tirou da tomada e ele desligou na hora. Então a bateria precisa ser trocada. Já foi encomendada a bateria nova, mas não chegou ainda. O upgrade que a gente vai fazer hoje vai ser de memória. Vamos colocar uma memória de 4GB. Vamos deixar ele com 8. Não vai dar uma grande diferença em relação a 6, mas vai dar uma diferença. Aqui aparentemente ele já está com uma de 4 e uma de 2 e esse notch suporta até 8. Então a gente tira a de 2 e coloca uma de 4 no lugar. Vamos colocar memórias aí de primeira qualidade da Crucial. Aqui então, memória da Crucial DDR3 de primeira qualidade. Vamos colocar também, tirar o HD daí e vamos colocar um SSD Netac de 512 GB. Ele não está com esse 1 TB ocupado, mas isso torna o uso de um HD, torna o notebook bastante lento em relação à velocidade que ele pode ter se a gente estiver usando o SSD. E nós temos um outro problema aqui também, que eu já vou tentar mostrar para vocês. Cara, olha só. Estava tentando mostrar para vocês aí. Não é velocidade da internet, tá? Isso aqui é o PC mesmo. Eu acho que além de ser o HD aqui, que está reduzindo a velocidade do aparelho, eu acredito que também temos um problema aqui de defeito no HD. Tá bom? Então, vamos fazer uma pesquisa aqui pelo meu canal. Vamos fechar esse negócio aqui. Pode ser esse vídeo aqui mesmo. Galera, olha que bosta. Ou melhor, ouve só que bosta. Já deu para sacar aí, né, galera? Caixa de som estourada também. Então, nós também vamos fazer a substituição. Então, fiquem ligados aí no vídeo, que nesse vídeo vocês vão ver como abrir o aparelho e como fazer a manutenção nele, nessas peças que eu estou propondo aqui. Certo? A única coisa que a gente não vai fazer manutenção aqui agora, como eu falei, é a bateria. Que na verdade a bateria é extremamente simples aí de trocar ela e se resolver o problema. Aproveitando, vamos desligar ele. E vamos ver se ele vai estar demorado para desligar também. Galera, para ligar ele demora muito também. Está bem demorado. Para ligar ele está demorado. Vamos ver para desligar agora. Olha, vocês já viram aí, né, que... A demora está mais do que o normal. Não desligou ainda. Ainda está aceso o LED aí da... Agora desligou. Olha, galera. Seguinte, tem uma peculiaridadezinha aqui, mas é muito fácil já até de deduzir o que precisa ser feito. Normalmente nos notebooks, para se remover a bateria, tem um botãozinho que desliza para lá e para cá, alguma coisa assim que você consegue fazer com o dedo mesmo. Esse daqui não dá para fazer com o dedo, tá? Porque é esse botão laranja aqui que você pode ver, é lá no fundo. Se você tem um modelo desse, você já sabe como é. Então nós vamos só fazer isso aqui, ó. Pode ver que a bateria já levantou. Com isso a gente consegue tirar ela fora. Isso é a primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar a fazer manutenção no notebook. Beleza. Agora a gente começa soltando aqui, né. Vamos soltar esse parafuso. A empresa que fez manutenção antes nesse aparelho colocou lacres aqui, ó. Na verdade eu não sei se é lacre de manutenção ou lacre de quando venderam um aparelho. Tem muita empresa aí que tem esse costume de encher de lacre. Tá aí. Então aqui vocês estão vendo que a gente já encontrou a memória, as memórias, são duas, e o HD. E eu tinha dito para vocês que o HD era de 1TB, na verdade não é. Vocês estão vendo aqui que é de 750GB. Vamos abrir aqui, vamos tirar. Vai ser a CD fora. Não é o SSD não. Aqui é o HD. A gente vai colocar o SSD no lugar dele. Para soltar ele da... Nossa, tem um... Para soltar ele aqui da... Desse casezinho aqui, que é o... Na verdade não é um case aqui, são duas laterais só. A gente precisa soltar esse parafuso. Aqui, ó. Dois parafusos de cada lado aqui. Dois parafusos do... É o que prende... Essa chapinha no HD. Ah, beleza. Não são duas chapinhas soltas, tá? Esse plástico aqui faz parte. Então, tirando aqui, ó. Ele sai assim. Beleza, tá aqui o HD. Pegamos aqui, então, o SSD. Tá aqui o Netac. Unboxing dele já tá no canal, tá? Então, você pode dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, que vai tá linkado o vídeo onde foi feito o unboxing desse carinha aqui. Vamos alinhar os parafusos aqui, ó. Vamos alinhar os parafusos aqui, ó. De cada lado. E vamos colocar aqueles quatro parafusos lá de volta. Essa parte, galera, da manutenção do HD aqui e tal, é mais fácil. Como vocês estão vendo aqui, foi bem simples de chegar ali, né? Não precisou nem desmontar o notebook, nem nada. Só precisamos abrir aquela portinha ali, nesse modelo. E tirar aqui é fácil. O que complica um pouquinho mais, se você não tem experiência, é na hora de instalar o Windows, os aplicativos aí, os drivers que são necessários. Aqui já tá prontinho para ser colocado ali de novo. Repare que você tem que colocar na posição correta. Senão você não vai conseguir encaixar ali no lugar. Eu vou aplicar um pouco de spray limpar contatos ali na porta SATA. Só para me certificar de que tá bem... Que o negócio tá bem ok. Bem limpo. Por via de dúvidas, vamos aplicar um pouquinho aqui também. As peças são novas, mas não custa. A gente fazer um negócio bem direitinho para evitar problemas, né? Por que não? Enquanto aí seca, vamos remover as memórias. Memórias, galera. Bem simples de ser feito também, se você não sabe. Vou ensinar aqui. Você vai precisar puxar esses ferrinhos aqui para o lado, para a memória soltar. Então você vai fazer isso aqui, ó. De preferência os dois juntos. A memória levanta. Então você tira ela fora. Mesma coisa com o de baixo. Memória levantou. A gente tira ela fora. E vamos ver qual é qual. Acredito que aquela ali seja a de 2. Essa aqui é a de 4. Você pode ver aqui que é uma memória da Kingston. E a outra aí... É uma memória genérica. Que tá aqui 2 GB. Uma da Smart. Beleza. Então a da Smart aqui a gente vai tirar fora. Essa aqui a gente vai manter. E essa da Crucial aqui. Unboxing já tem no canal também. Dei uma olhadinha. Descrição do vídeo. Links. Tanto para conseguir comprar uma. Quanto para você... Ver o unboxing dessa memória aqui, tá? Então essa aqui é a da Crucial. Pode ver que ela tá... Até que tá bem limpinha aqui, ó. Mas vamos aplicar o spray também. Já que vamos fazer o negócio. Já vamos fazer o negócio bem direitinho. Para tentar... Tentar não. Para fazer com que o serviço seja feito uma vez só. A gente não vai ficar refazendo. Vou fazer fora da área de visão da câmera, tá? Mas eu apliquei o spray limpa contatos aqui na memória. Sempre segure a memória pelas bordas, tá? Evite tocar no meio. Beleza. Vou finalizar aqui, ó. Passando a borrachinha. Vou tirar o aqui. Deixa eu passar uma borrachinha. Porque você pode ver que ainda fica uma partezinha bem... Um pouquinho... Levemente oxidada. Que às vezes o... O spray não limpa 100%, tá? Então... A gente vai passar a borrachinha aqui só para finalizar. Mesma coisa na outra memória. Como o meu lugar aqui que eu estou fazendo esse vídeo é um pouquinho apertado. Eu não vou poder ficar mostrando esse espaço para vocês. Vocês já entenderam a ideia aí. O que eu estou fazendo. Está aqui, está feito também. Beleza. Agora a gente vai colocar essas memórias ali. Eu vou colocar embaixo a Kingston. Ela já estava lá. Tem posição, tá? Repare aqui que tem o dente na memória. E esse dente ele não é no meio. Ele é em um dos lados. Então aqui a parte menorzinha que a parte maior. Ó. A parte menorzinha lá é a parte de cá. Então a gente tem que colocar exatamente assim. Desse jeito aqui. Tá? Para colocar a memória você vai colocar ela levemente inclinada. Você vai sentir que ela está encaixando ali. É inclinada. Tem que empurrar ela até o fim. Fez isso. Agora você vai baixar e ela vai travar. Você vai escutar um clique. Pronto. Outra memória, mesma coisa. Partezinha menor virada para o lado de cá. Vai colocar inclinadinha ali também. Desse jeito. Vai baixar até ouvir o clique. Pronto. O HD. No caso agora um SSD. Como que a gente vai fazer? Vamos pegar e vamos colocar ele desse jeito aqui. Empurrou ali para baixo. Repare que tem um trilho aqui ó. Por onde ele passa essa parte. Se você tentar colocar assim ele não entra. Então puxa para trás. Coloca ele ali ó. Empurra para baixo. E agora você vai empurrar para frente. Até ele travar ali na porta. Na conexão SATA. Estou usando a chave aqui para me auxiliar. Pronto. Você viu que ele tanto entrou lá. Quanto alinhou aqui a furação dos parafusos. Beleza. Estaria feita a manutenção do notebook. Agora a gente poderia passar para a instalação do Windows. Mas esse aqui tem um fator de complicação extra. Que é o alto-falante. Para chegar no alto-falante a gente vai precisar desmontar mais coisas nele aqui. Então nós vamos abrir toda a traseira dele agora. Eu vou fazer isso em off. Para agilizar o vídeo tá. E até por causa que eu não tenho uma localização aqui muito boa para poder mostrar para vocês. Mas basicamente a gente vai ter que soltar os parafusos aqui da traseira tudo tá. Vamos lá. Galera infelizmente eu não consegui filmar o processo aqui de desmontagem. É relativamente complicado. Mas eu vou deixar um link na descrição para vocês verem o vídeo de um cara que desmontou certinho tá. Eu não consegui filmar eu fazendo esse processo por causa do local que eu tenho para trabalhar aqui. Que ele é muito pequeno. Tá bom. Mas aqui nós estamos na parte logo depois que a gente abre aqui ó. Desmontamos aqui o bichinho. E aqui estão os alto-falantes ó. Vamos ver aqui ó. Olha só. Por que que o som estava estourado. Aí ó. Tá todo trincado se desfazendo. Ó. Só de passar o dedo. Provavelmente por causa da idade. Ressecou e acabou estourando. Então como é que... O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai simplesmente trocar eles. Isso para trocar eles é bem simples tá. Nós só precisamos soltar o parafuso. Soltar o parafuso. Solta o parafuso. E solta o parafuso. E colocamos o novo no local. Sendo que o pequenininho ele é conectado aqui. E o outro... O outro ele é conectado aqui ó. Ó. Tá desconectado aqui. Bem simples. E como é possível a gente ver... Tem uma diferencinha assim ó. Entre os dois. Mas nós vamos ver se no final o som vai ficar bom. E outra coisa... É... Que eu reparei de diferença aqui ó. Você pode ver que aqui ele tem um círculo fechado. Esse é o que estava no notch. E esse aqui é um círculo aberto. Beleza. Para colocar no lugar. Só precisamos ir ali onde o outro estava. Ó. Ele tem o localzinho correto já. E... Passar o fio para o local. Conectar ele na posição correta. A mesma coisa com o outro aqui ó. Precisamos só posicionar direitinho. E conectar o fio ali no local. E... Recolocar esses parafusos aqui. Vou fazer isso em off de novo. Justamente porque tá difícil filmar... Essas etapas. Mas vocês já entenderam onde que vocês precisam mexer. Então galera. Um resumo do que é necessário fazer. Solta todos os parafusos de trás. Tá. E solta os parafusos aqui da... Da parte da placa mãe. Você solta esses parafusos aqui. Que tem toda a lateral ali. Você tira o teclado fora. E você solta todos os parafusos desses pontos aqui ó. Tirando isso você consegue levantar essa parte plástica toda. E fazer o trabalho necessário ali naquela parte onde eu estava mostrando para vocês. Eu não vou fazer nenhuma desmontagem mais avançada do que essa. Mexer em coisa que precisa desmontar mais. Por exemplo. Existem coisas que talvez você precise desmontar mais. Para poder mexer. Como por exemplo o microfone dele. Existe também a desmontagem da tela. Se você estiver querendo consertar a tela precisando né. São coisas que eu não vou fazer aqui. Não vou abordar nesse vídeo tá. Então talvez você tenha que chegar a um nível de desmontagem maior do que eu cheguei. Tirando os parafusos aqui. Que ainda é necessário soltar os cabos flats aqui ó. Da placa mãe. Do touchpad. Não esqueça de conectar eles de volta depois. Antes de montar né. E é o que eu vou fazer agora. E já retorno para vocês com ele já mais montado. E é o que eu vou fazer agora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.